Entre na página do Moodle, clique em Acesso e você será direcionado ao sistema de autenticação centralizado. Clique na opção Recuperar senha. Na página seguinte, será solicitado um dos seus dados pessoais, CPF, RG, passaporte. A melhor opção é utilizar o CPF. Digite seu CPF e clique em Verificar. Você visualizará o seu e-mail. Caso seja confirmado, clique em Solicitar nova senha. Você receberá um e-mail com instruções para cadastrar uma nova senha. Se você tiver alguma dificuldade nesse processo, solicite suporte técnico.